Música Como se meu coração fosse feio de aço Pedir pra esquecer, beijos e abraços Pra machucar, agarrirou comigo E se em poucas palavras, por favor, entenda O seu nome vai ficar na minha agenda Na página, Jambi Como é que eu posso ser amigo de alguém Eu tanto amei, se a gente aqui comigo Eu não sei, nem o que eu vou fazer Na noite, na minha vida, sim Se o amor for que eu venho, ela ainda me perfei Ela jogou os meus sonhos, todos pela janela E me pediu pra entender, caralho, amor Como se meu coração fosse feio de aço Pedir pra esquecer, beijos e abraços Eu não sei, nem o que eu venho, ela ainda me perfei E se em poucas palavras, por favor, entenda O seu nome vai ficar na minha agenda E se em poucas palavras, por favor, entenda O seu nome vai ficar na minha lista Porque o meu tempo dela ainda me perfei E se em poucas palavras, por favor, entenda Porque o meu tempo dela ainda me perfei E se em poucas coisasancer, por favor, entenda